O índice de preço ao consumidor para famílias com renda até 2,5 salários mínimos mensais subiu 0,5% no mês de agosto de 2012. Essa taxa de variação superou o IPC geral, que abrange todas as famílias, cujo número para agosto foi de 0,44%. Com esse resultado, a inflação para as famílias de baixa renda já acumula alta superior a 6,5% nos últimos 12 meses. Isso já supera em quase um ponto percentual a inflação geral das famílias, que está em 5,69%. Para esse mês de setembro, nós aguardamos uma inflação por IPCC1 em torno de 0,40%. Se isso se confirmar, superará e muito o número registrado em setembro de 2011, o que deve favorecer a continuidade da aceleração da taxa em 12 meses, que deve esbarrar em 7% se a nossa previsão se confirmar até o final do mês. As principais pressões dentro do IPCC1, tanto em agosto, quanto provavelmente vão influenciar o número de setembro, estão ainda nas despesas que mais oneram o custo de vida dessas famílias, que são as despesas com alimentos, que comprometem 30% em média do orçamento dessas famílias. E os alimentos mais básicos, como carnes e derivados do trigo, são exatamente as principais fontes de pressão do momento. Foram em agosto e continuarão sendo em setembro. Isso porque houve um encarecimento das principais comostas internacionais, soja, milho e trigo, com repercussão tanto no preço da carne, via ração animal, que também fica mais cara, como também para os derivados diretos, como pães, massas e biscoitos, que não deixam de ser alimentos ligados à cesta básica. Então, o encarecimento desses alimentos deve favorecer a aceleração do IPCC1 em relação a setembro do ano passado, onde a taxa de variação foi em torno de 0,10%. O que é que é que é que é que é o que é que é que é que é um problema.